E salve, salve, queridos amigos do canal RUPS, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui na Elétrics, como você pode ver, a casa do monociclista brasileiro, como eu venho falando, e mais do que isso, hoje eu queria começar esse vídeo lembrando de um outro vídeo que a Elétrics participa de um outro momento muito legal da minha vida com os monociclos e que eu fiz um momento algo muito parecido com o que eu vou fazer agora. Dá uma olhada aí. Bom, o vídeo de hoje começa assim, tá vendo ali atrás? Isso daqui é o cenário do vídeo de hoje. Eu tô aqui na Elétrics, ali, aquela caixa ali, a caixa do meu mononovo, e vou te dizer que de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, o mononovo é a única coisa que permanece igual. Fez sentido? Não, né? Então vamos lá. Meu mononovo continua sendo um Emotion V11. Legal, né? Foi um momento especial, não foi nessa loja, foi na outra loja da Elétrics aqui, porque a Elétrics em São Paulo conta com duas lojas. Então, hoje eu venho aqui pra fazer um unboxing de um momento que eu esperava já há bastante tempo e que você que acompanha o canal viu em outro vídeo eu fazer um teste e eu falar que eu dependia de uma ajudinha. Dá uma olhada aí do que eu tô falando. Dá pra ver que o bicho é cascudo, né? Honestamente falando, o Adventure tá mais do que aprovado, mora já no meu coração. É meu próximo monociclo. Anota, hein? Anota. Em pouco tempo eu vou estar com um desse. Pouco tempo? Vamos ver, né? Emotion. Vamos ver, né? Elétrics. Até a próxima. Um grande abraço e tchau. Legal, então esse momento chegou, a Elétrics me ajudou nessa transição e hoje é um momento muito feliz e muito triste pra mim, acredite. Porque eu tô vindo abrir uma caixa de Adventure, de V14, monociclo da Emotion que realmente fez eu mudar de opinião com relação ao V11, mas eu deixo aqui o meu V11 com o coração apertado, tendo a certeza de que foi o melhor monociclo que eu pude usar até então, até testar esse, onde eu me vi de novo com alguma coisa, um objetivo dentro dessa questão da mobilidade. Então, falo pra vocês de que não quer dizer que o V14 é extremamente superior às outras máquinas que eu testei e tampouco muito superior ao V11. No entanto, você tem que entender na hora que você escolhe uma máquina pra você usar no dia a dia, quais são os seus objetivos? O que você espera da máquina? E eu vou te ver lá, eu espero, aventura! Então, chega de falar e vamos abrir essa caixa aqui, eu tô louco pra ver o que vem aqui dentro, embora eu já saiba, compartilhar com vocês e depois disso mostrar muito rolê de V14 aqui no canal Rups. Vamos lá! Bom, temos aqui as paredes de velcro, onde vão presos os pads, paredes dupla face que você posiciona assim que você abre a caixa, vamos deixar aqui do lado. Na sequência aqui então, o cabo do carregador e o carregador, possivelmente, né? Não tenho certeza, mas eu vou abrir aqui, dividir isso com vocês. Uma coisa interessante também é que, conforme vai aumentando o seu equipamento, amigo, vão aumentando os carregadores. Então, hoje, quando eu vim devolver o V11, o carregador que eu trouxe era muito mais modesto do que esse, mas o que é legal mostrar? De que, conforme os equipamentos evoluem, aumenta a capacidade de bateria, aumenta o motor, aumentam também os carregadores. Vou deixar ele aqui do lado, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O que eu tenho aqui agora? Protetores, que são protetores, vamos dizer, da caixa de baterias, que são protetores encaixados lateralmente, para fazer com que você consiga desempenhar ali as coisas que você pretende, subir, descer calçada, escadaria, fazer off-road, sem ter uma preocupação muito grande com o dano que vai acontecer com o seu monociclo. Porque são peças que, além de oferecer bastante resistência e proteção, peças removíveis, que no momento em que elas estragarem, você consegue simplesmente trocar e continuar com o monociclo ali intacto. Vamos adiante. Bom, aqui tem um conjuntinho de ferramenta, depois a gente dá uma olhada nisso. E aí está ele, Emotion V14 ou Adventure, como você preferir. E aí está ele, Emotion V14 ou Adventure, como você preferir. Bom, é o seguinte, galera, vou parar agora aqui e vou mostrar nos detalhes o que você tem que fazer quando você pega uma máquina como essa nova. Uma das coisas que você reparou é que eu fui tentar colocar ele no quickstand, mas ele não vem instalado. Então acompanha aí qual é o passo a passo do momento quando você adquire o seu V14 e fica feliz com cara de criança, meio bobo assim, do jeito que eu estou agora. O pessoal ficou olhando aqui para mim dando risada, mas é verdade. Bom, galera, agora o que eu fiz? Eu abri esses saquinhos que vêm com algumas pecinhas dentro. Algumas delas são chavinhas, como Chaves Allen, bem padrão aqui como essa. Temos dois padrões de parafuso. Esse parafuso um pouco mais comprido, pretinho. E temos esse aqui, que é um parafuso bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, que a gente vai descobrir agora como faz exatamente para montar. Tem mais isso aqui, que são umas chapinhas de ferro, que eu não sei exatamente onde vão, mas a gente já vai descobrir. E tem algo muito importante, que é o tal do quickstand. Então, eu vou fazer a montagem desses itens agora, você vai acompanhando aí. E daqui a pouco, a gente volta para conversar. Bom, vamos lá, descobrimos uma coisa. Primeiro, o quickstand é fácil de você saber. Ele vem encaixado aqui, existem dois buraquinhos de parafuso, está vendo? Um aqui, o outro do outro lado ali, está vendo? Então, você tem essa furação aqui nele, está vendo? Que segue a furação ali dos parafusos. Não tem muita novidade. Eu estou tendo, estou sendo com uma certa dificuldade. Pronto, encaixei. Está vendo ali, onde fica encaixadinho? E aí, sem novidade também, quatro parafusos aqui, dois para cada lado, você fixa o quickstand. Segunda coisa, a plaquinha aqui, que eu tinha falado, que eu não sabia para que serve. Ela vem aqui, no pedal. Se você olhar, está vendo? Tem dois furinhos aqui, no suporte do shaft do pedal, onde você vai fixar essas plaquinhas aqui, dessa forma, está vendo? Com, inclusive, os tais parafusinhos que eu não sabia para que servia. Honestamente, eu ainda não entendi qual é a funcionalidade dessa plaquinha nesse momento, mas vamos instalar e daqui a pouco a gente volta a falar sobre... Fez diferença? Não fez? Para que serve? Vou estudar, vou estudar e eu falo para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar encaixar aqui, então. Enquanto eu falo com vocês. Encaixei um parafuso. Eu vou ter a ajuda do ilustre... Sony, seja bem-vindo, Sony. Ele, que já é personagem conhecido aqui do canal Hoops, está mais uma vez para me ajudar numa montagem, num momento especial para mim. É isso aí. E aí, Sony, como é que você está? Como é que você está? Me ajuda lá, por favor. Vamos lá prender esse quickstand. Então, eu já encaixei esse parafuso aqui, tá? Certo. Primeiro aí, de posição. Aí, talvez tenha que deixar os dois posicionados aí e os dois do outro lado, talvez? Depois a gente dá um aperto final. Tá bom. Galera, é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu descobri agora. Eu olhei que a gente tem essas pecinhas, como eu te falei, que é o protetor da caixa de baterias. Mas eu vi que aqui nele já vem instalado o protetor, tá vendo? E aí, nesse momento, eu achei que pudesse, inclusive, se tratar de peças que vêm sobressalente para você poder fazer a troca, caso elas venham a estragar. Bom, o que a gente chegou à conclusão? Que isso não é exatamente uma peça de reposição. Isso é, para quem não quer instalar aqui o quickstand, tá vendo? O quickstand fica na outra parte, tá vendo? Aqui é uma ponta da caixa de bateria. O quickstand fica na outra ponta da caixa de bateria. Então, para quem não quer instalar o quickstand, coisa muito esquisita, mas pode ter gente que não queira, você tem esse suporte para instalar lá daquele lado. Para mim, de verdade, se eles servirem, eles vão ser peça de reposição, porque os da frente vão acabar... Bom, deixa para lá. Agora, tá vendo? Fazendo a instalação daquela chapinha de metal, que fica aqui presa, como eu estava falando, no suporte do shaft do pedal. Os parafusinhos pequenininhos. Isso aqui, gente, para mim, aparenta que se trata basicamente de um batedor, porque como a gente está falando de um monociclo que é na versão advento, ou seja, ele vai sofrer impactos, impactos, impactos. Dessa forma, havendo desgaste da peça, você troca só essa chapinha e não tem o shaft, que é a parte estrutural do monociclo, sendo afetado. Agora, tem também essa outra pecinha aqui, que ela serve para quê? Ele é um batedorzinho que tem aqui na frente, está vendo? Do mono. Ele vem com esse batedorzinho que você pode apoiar ele para frente também, caso você queira. E esse aqui, aparentemente, é uma peça de reposição. Aí sim, peça sobressalente. Como no canal Rups, você aprende as coisas assim, no momento que elas vão acontecendo, o que a gente descobriu? Na verdade, eu, né? O Sony tinha falado e eu não tinha me atentado ao fato. Como ele tem aqueles batedores na frente aqui, que eu acabei de mostrar, está vendo? Esses batedorezinhos aqui, como ele tem esses batedores, você coloca ele de frente e para você instalar o QuickStand ficou muito mais fácil. Ô, Rodrigo! Ô, Rodrigo! Então, estamos lá colocando os parafusos do outro lado. E vou adicionar a informação aqui. O Sony dividiu comigo de que, inclusive, para você fazer a ativação do V14, a posição que ele tem que ficar de estacionamento é assim como ele está, com a frente apoiada no chão. Os monociclos da Emotion, antigamente, eram deitados, que você fazia essa ativação. Agora, com ele virado de frente no chão. Olha lá, já deu o aperto final do lado de cá, que ele já tinha encostado. Está dando o aperto final do lado de lá, que é o primeiro que ele tinha prendido. E, ó, o QuickStand ficando bem fixãozão mesmo, como a gente gosta de ver. Vamos lá instalar a plaquinha agora do outro lado. E, galera, é o seguinte. Como em vídeo a gente cria coisas que eu posso chamar de milagre de edição, apareceu agora aqui do meu lado o quê? A caixinha dos pads do V14. Então, é importante também eu abrir e mostrar elas para você. Elas não, eles para você, o que vem dentro da caixinha. Mas isso eu vou guardar para o momento em que a gente for colocar primeiro os velcros. Então, a gente cola os velcros, aí eu abro e mostro para vocês. Mas é importante saber que ela vem em uma caixinha adicional. Não vem dentro da caixa do próprio monociclo. Olha lá, liguei ele. Para quem está vendo aí, está vendo essa luzinha vermelha aqui? Está mostrando que tem algo a ser feito. E também ele não ativou o motor, o estabilizador. Porque ele depende da ativação via aplicativo. E é isso que a gente vai fazer agora. Conected Before. Então, dá para saber que é esse aqui, porque o outro eu já conectei antes. Está aqui dizendo. Então, beleza. Conectei. Ele está mostrando ali uma série de coisas de como faz a montagem e tal. Explicando como funciona o mono. Está vendo? É um bando de informação importante, principalmente para quem não entende de monociclo. Está vendo? Uma pequena aulinha, inclusive, mostrando como funciona. Aí você vem aqui, aceita os termos e dá um Activate Now. Meu V14 já está apto a funcionar. Vamos levantar ele e ver se deu certo mesmo. Espera aí. Olha lá. Já parou. Já funcionou o estabilizador. Galera, dá uma olhada nisso. A luz vermelha não era um problema. Ou é? Eu estou sem bateria. 18% apenas de bateria. Mas se tem um bom acontecimento que vem junto com esse, é... Eu estou na Electrics. Eu tenho um carregador do meu que veio e tem um outro carregador do deles aqui. Vou plugar dois carregadores e vamos fazer essa carga mais rápida. É isso aí, Danilo. Não fica olhando com essa cara, não. É, um pouco eu gosto. Bom, para que valeu esse primeiro rolê? Para ver que os tais dos batentes, lembra? Do pedal, protetor de shaft. Eles podem até ser importantes. Eu vou procurar saber mais para frente se eles são algo que faça proteção contra o dano no equipamento. E se não, se for simplesmente opcional, eu estou preferindo ir sem. Então, o Sony está naquele momento ali me ajudando a tirar essas chapinhas, porque, numa boa, o pedal fica muito inclinado. Se tiver que acostumar, a gente acostuma. Mas, se der para não ser assim, estou preferindo. Bom, hora de colar as placas de velcro, né? Então, você vê que elas têm um corte, está vendo? Um corte na diagonal, o que fica mais fácil de você identificar qual é a do lado certo. Então, aparentemente, está vendo? O corte segue o design aqui do monociclo com um dos lados inclinados. E aqui, na parte de baixo, ele é reto, porque ele vai encaixadinho aqui assim, está vendo? Desse jeito. Eu vou agora pedir a ajuda do Sony, só para descolar aqui e colar junto comigo. Mas, não tem muita novidade, muito segredo como fazer isso. Só cola retinho, pelo amor de Deus, hein? Colando bem alinhadinho, está vendo? Com o acabamento do mono aqui. E que, automaticamente, vai estar alinhadinho com a parte de baixo aqui. Já foi um lado, agora o outro. Vai seguir ali a mesma lógica de sempre. Que é, encaixa a parte de baixo, mas não cola. A linha ali, na parte de cima, que é a parte que tem a ver com o design do mono. Que tem até a curvinha ali. E, acerta bem acertadinho, que nem ele fez aqui, vocês viram? Garantindo que está bem ajustadinho aqui. E pronto, aí, só apertar ele lá mesmo, que a cola, o alto adesivo, faz o resto. Vou abrir agora a caixa aqui, dos pads. Vamos dar uma olhada como eles vêm. Olha lá, caixinha dos pads aqui. Então, a gente tem conjunto de três pads para cada lado. Está vendo? Um, dois. Dois iguais aqui. Está vendo? E esses dois aqui. Então, são três pads para cada lado. Vou colar ele ali no velcro. A gente tem também essa pecinha aqui, que ainda preciso descobrir para que ela serve. Já falo para vocês. Bom, vamos lá. Eu descobri, então, para que serve. Então, a peça maior, ela serve para isso. Fazer a união de dois pads. Está vendo? Ela está encaixada aqui no meio. Bem aqui no meinho aqui. E ela faz a união de dois pads. Agora, a outra pecinha pequenininha, essa daqui, que é uma pecinha que tem um velcro de um dos lados. Está vendo? Mas não é a autoadesiva do outro lado. Ela é só uma peça de um dos lados. E é para isso aqui. Está vendo que aqui você tem uns guias? Então, esse guia, ele mantém a posição do pad quando você definir. Então, definir onde eu quero o pad, você coloca isso daqui preso lá no velcro do próprio monociclo. E caso você venha tirar o pad, a marcação continua no mesmo lugar e você sabe onde colocar ele. Então, melhor do que fazer errado, eu fui pegar na internet como que monta certinho aqui os pads. Está vendo? Para ter ideia da posição dele certinha. Aí, o que eu estou fazendo? Estou montando eles aqui, já de ampeado. Está vendo? Com a pecinha de encaixe ali. Já deixando meio de ampeadinho. Vou fazer isso também com outro conjuntinho aqui. Aí, pego eles todos junto com essas pecinhas. Vou lá, defino qual é o melhor lugar e já deixo fixo. Olha, galera. Se liga. Dois carregadores, como eu falei. Os dois ligados aqui no mono. Está vendo? E eu estava com 18%. Como vocês viram, já estamos com 34%. Olha lá. Carregando. Já tem nível para eu ir embora. E eu vou falar para vocês uma coisa. Deve ter passado aí, sei lá, 40 minutos. Acho que não mais do que isso. O que é muito bom você ter dois carregadores. Um eu já estou levando para casa. O outro, precisa ir atrás. O outro, precisa ir. Bom, é assim, eu fiz do jeito Que me aconselharam aqui, que é colocar meu pé E encaixar os pés, mas o bom É que é de velcro, então você consegue A qualquer momento tirar e ajustar Conforme o seu rolê de verdade Assim, o conforto e a necessidade Eu vou colocar aqueles marcadores E aí eu vou ajustando conforme eu uso Depois eu relato pra vocês como que ficou melhor pra mim Bom, e foi bem nessa hora que aconteceu o quê? Eu terminei de montar meu V14 Fiquei o quê? Cheio de vontade De dar um rolê E tinha o quê lá? Vários monociclistas Todos também querendo dar um rolê Que é coisa que acontece direto lá na Electrics Do pessoal se encontrar pra sair de lá Pra dar um rolê Então, o que eu fiz? Subimos Todos, cada um em seu monociclo E fomos dar um rolê pela cidade Aí, claro, que eu me empolguei E o meu abraço O meu tchau, o meu muito obrigado Pra vocês deixou de ser a bordo E foi aqui, a bordo da minha ilha de edição Mas uma coisa que é importante de dizer É que, cara, desde que ele chegou De verdade, tenho me divertido muito E tenho rodado diariamente Pra pegar bastante fluência Afinal, eu tava quase 4 anos com o V11 Juro, é um rompimento Deixar o V11 pra trás Mas, tudo é cíclico na vida E a gente tem que entender Que chega uma hora que, de repente Alçar novos voos é interessante Então, a Adventure é agora Fazendo parte do time do canal Hoops E trazendo bastante conteúdo Com ele, em breve, pra vocês Beleza? Desde já, vou agradecendo Você que assistiu esse vídeo até aqui Pedindo que você deixe aí Seu comentário do que você achou Desse unboxing do vídeo De eu ter feito essa troca Deixa aí sua curtida O seu valeu demais Que dá muita ajuda Muita força aqui pro canal Assim como se tornar membro Então, eu vou indo nessa Mais uma vez Agradecendo de coração A cada um de vocês Um grande abraço Até a próxima E tchau! 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 Tchau!